Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de biologia. Eu sou a Gio Verlaide e o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre o sistema endócrino. O que seria exatamente o sistema endócrino? O que ele estuda? Bom, o sistema endócrino também é conhecido como o sistema hormonal. É, é ele que vai produzir os hormônios que vão para o nosso corpo, que são extremamente importantes. O que seria esses hormônios? Perguntas essas que vão ser respondidas durante a nossa aula. Bora lá? Então aqui, ó, sistema endócrino. O sistema endócrino, ele é constituído pelas diversas glândulas endócrinas que estão presentes no nosso corpo. E quem é que são essas glândulas? Pessoal, aqui na imagem temos as glândulas endócrinas. Hipófise, adrenal, o timo, tireoide, o pâncreas, os ovários, o testículo e o pineal. Essas aí são as glândulas do sistema endócrino, tá? Que vai secretar diferentes hormônios que atuam em várias partes do organismo, garantindo assim, né, o seu funcionamento adequado. Seguindo aqui, pessoal, então o que que seria esses hormônios? Os hormônios são mensageiros químicos que afetam a atividade de outra parte do corpo. Bom, como falado, hormônios são mensageiros químicos, certo? Então, ele vai levar uma mensagem. Então, qual é o objetivo desse hormônio? Qual é o objetivo dessa mensagem? É estimular ou inibir uma célula-alvo. É esse o objetivo dos hormônios, tá? Então, os hormônios, pessoal, eles podem atuar nas células, nos órgãos ou nas glândulas. Tá, professora? Mas como é que o hormônio sabe que tem que atuar naquele órgão específico? Bom, os hormônios, pessoal, olha aqui, só atuam em tecidos-alvo, ou também falado como órgãos-alvo, o que permite que eles possam passar por diferentes partes do organismo, sem que interfira em processos não relacionados a eles, tá? Como é que eles fazem isso, então? Através de receptores específicos, tá? É por isso que o hormônio, quando passa pelo nosso corpo, ele não interfere em nada. Ele vai diretamente no órgão, porque tem receptores específicos esperando receber esses hormônios, tá certo? Uma coisa interessante, pessoal, é que no nosso corpo existem dois tipos de comunicação. Temos a comunicação elétrica, que é realizada aí pelo sistema nervoso, né? Através dos neurônios, pelo impulso nervoso. E temos a comunicação química, que é realizada pelos hormônios, tá? Então, entre a comunicação elétrica e a comunicação química, a elétrica é mais rápida. A química, né, que é realizada pelos hormônios, não é. Ela é mais devagar. Então, vamos seguir aqui. Então, o que seriam essas glândulas? Aqui, ó, são estruturas que têm a função de produzir substâncias químicas. Como falado, quem são essas substâncias químicas? São os hormônios, tá? Que são consideradas as substâncias químicas, que vai ser produzida pelas glândulas. E que tipo de glândulas existe? É... No sistema endócrino, pessoal, temos dois... Então, temos três tipos de glândulas. Temos as glândulas endócrinas, temos as glândulas exócrinas e temos as glândulas mistas. E quais seriam as diferenças entre essas três? Primeiramente, a endócrina, pessoal, como vocês podem ver aqui na imagem, a endócrina, ela vai liberar hormônio dentro do sangue. É essa a diferença. Ah, professora, então a exócrina vai liberar para fora do sangue? Sim, exatamente isso. A glândula exócrina, né, vai liberar para fora do sangue. Essa é a diferença. E a mista, professora? Ela vai realizar essas duas funções? Sim. A mista, a glândula mista, ela tem essa capacidade de liberar hormônio para fora do sangue, tá? E para dentro do sangue. Um exemplo de uma glândula mista. Temos aí o pâncreas. O pâncreas, ele é considerado uma glândula mista porque ele realiza essas duas atividades. Exemplo, pâncreas vai liberar insulina. A insulina vai para onde? Vai para dentro do sangue. E o pâncreas, ele vai liberar um suco pancreático que vai para onde? Vai para fora do sangue. Professora, necessariamente, essas glândulas exócrinas, né, que vai liberar para fora do sangue, é para fora do corpo? Temos glândulas, sim, que vai liberar, né, substâncias para fora do nosso corpo. Exemplos, temos as glândulas sudoríparas, que vai liberar o quê? Suor, que é para fora do corpo. Mas presta atenção que o pâncreas, a glândula pâncreas, vai liberar o suco pancreático que é para fora do corpo, né? Não, perdão, que vai liberar para fora do sangue. Ele vai liberar o suco pancreático dentro do corpo, lá para ajudar a nossa digestão, tá certo? A diferença é o quê? Que ele vai liberar para fora do sangue exócrina, fora, indo, dentro, tá? Então, essa é a diferençazinha aí para vocês. Com isso, pessoal, a gente vai conhecer as glândulas, né, do nosso sistema endócrino, que a gente vai conhecer aí de cada vez. Aqui na imagem temos a glândula pineal. A principal função é a produção da melatonina. É ela que vai regular o sono. Pessoal, essa glândula também, ela vai realizar várias regulações dentro do nosso corpo, mas a principal dela é a regulação do sono, tá certo? Aqui, na sequência, temos a glândula hipotálamo. É produzir hormônios que vai regular o funcionamento da hipófise. Que, inclusive, pessoal, a hipófise, ele é uma outra glândula muito importante que a gente vai estudar, tá? Mas o hipotálamo, ela vai também liberar o citocina, que é um hormônio, e outros também. Que a gente vai estar falando no decorrer. Aqui nessa imagem, pessoal, temos a hipófise, tá? Por incrível que pareça, a hipófise, ela é considerada uma glândula mestre do nosso sistema endócrino. Mas ela é comandada pelo hipotálamo. Ah, professora, então por que que o hipotálamo não é considerado uma glândula mestre? O hipotálamo é visto mais lá no sistema nervoso. É por isso que muitos consideram, né, que a hipófise é considerada uma glândula mestre do sistema endócrino, né? Então, por isso que ela é considerada assim. Mas aqui na imagem, a gente percebe que ela é dividida em duas estruturas. A deno-hipófise, como vocês podem ver aí na imagem, e temos a neuro-hipófise. Tem diferença nas duas? Bem, a deno-hipófise, pessoal, é ela que vai realizar realmente a mestre aí do sistema endócrino. É ela que vai comandar as outras glândulas. É ela que vai estimular, vai produzir as outras glândulas. A deno-hipófise é conhecida também como a pituitária, tá certo? E como é que ela vai agir aí nas outras glândulas? Primeiro, ela vai agir liberando prolactina. O que que será essa prolactina, pessoal? A prolactina, ele é um hormônio que vai ajudar na produção do leite materno, tá? É ele que vai ajudar a produzir o leite. Segundo aí, temos o hormônio FSH, que é conhecido também como folículo estimulante. Eles vão atuar aí nas gônadas femininas e masculinas. Em que sentido? No caso do feminino, ele vai estimular o crescimento do folículo ovariano. E já no masculino, ele vai atuar na maturação dos espermatozoides. Em seguida, temos o LH, que é um outro hormônio, que também vai atuar aí nas gônadas feminina e masculina. No caso do feminino, ele vai atuar na estimulação da ovulação da mulher. E no masculino, vai ter aí a parte da síntese de testosterona. O LH faz isso aí. Com isso, seguimos com o TSH, que vai atuar aí na tireoide, tá certo? Vai ajudar ele a estimular os seus hormônios aí no que se refere ao nosso metabolismo, tá? O próximo hormônio é conhecido como ACTH. Ele aí vai atuar nas glândulas supra-renais. São essas glândulas amarelas que estão em cima dos rins, tá certo? E por último, a adeno hipófase também vai estimular o GH. O GH, pessoal, é conhecido também como hormônio do crescimento. Recebe outro nome também, como somatotrófico, tá? Que quer dizer hormônio do crescimento. Então, é conhecido como somatotrófico ou GH, tá? Com isso, pessoal, a gente tem a outra glândula, a neurohipófise. Olha só que interessante. A adeno hipófise, ela vai produzir hormônio. A neurohipófise não vai. Ela vai ser comandada pelo hipotálamo. Qual é a função da neurohipófise? Ela simplesmente vai armazenar e liberar os hormônios que foram produzidos pelo hipotálamo, tá? Diferente de a adeno hipófise que ela que produz. É por isso que ela é considerada uma glândula mestra. A neuro não, tá? E com isso, pessoal, temos dois tipos de hormônios. Temos a ocitocina e o ADH. Qual é a função da ocitocina? Lembra que eu falei que a prolactina é a produção do leite materno? A ocitocina vai agir de uma forma diferente. Ela vai agir de uma forma de liberar o leite materno para o bebê. Então, a ocitocina, o hormônio ocitocina faz isso, tá? Então, aqui, ela vai atuar também no útero. Como é que ela vai atuar no útero, pessoal? Pelas contrações. É a ocitocina que vai fazer as contrações do útero para poder o bebê nascer. Então, ela vai ajudar, que é produzida aí pelo hipotálamo, tá? Temos a outra hormônio, né? O toaglanda, que é ADH, que é um hormônio antidiurético, pessoal. A função dele é reabsorver a água através do cinza. Ela faz o controle para que o nosso rim não libere tanta água na urina, tá? Então, ela faz esse controle através da reabsorção dessa água, tá? Então, isso aí é o que a hipófise faz, que está sendo comandada pelo hipotálamo e tudo mais, tá? Temos outras glândulas? Temos outras glândulas. Uma delas é a soprarrenal. Pessoal, a soprarrenal, eles produzem o cortisol, o chamado hormônio do estresse. Seguida aí, temos o pâncreas, tá? Que é a produção do suco pancreático. Foi o que a gente falou lá do início, tá? Seguindo aí as outras glândulas, temos a tireoide. Produção do hormônio que regula o metabolismo humano, tá? E por último aí falado, temos as gônadas femininas e masculinas. Quais são os hormônios que eles vão estar produzindo aí? Nas gônadas femininas, você vai estar produzindo aí o hormônio do estrogênio e progesterona. Nas gônadas masculinas, temos a produção aí de testosterona, tá certo? Bom, com isso, pessoal, a gente tem umas questõezinhas pra resolver com vocês. A questão do Aprovenem, lá do primeiro ano do ensino médio, do livro que vocês receberam, da página 64, questão 8. Bora lá. Meninos e meninas apresentam velocidade de crescimento corporal diferenciada devido, principalmente, às oscilações hormonais particulares de cada sexo. Apesar disso, de uma forma geral, possuem um crescimento acelerado até o final da adolescência e estabilizam seu cumprimento corporal, principalmente por causa de quê? Na alternativa A, do aumento da produção da melatonina na fase adulta. Alternativa B, da elevação das taxas de hormônios sexuais na fase adulta. Na alternativa C, do aumento da concentração da somatotrofina na fase adulta. Alternativa D, na redução de produção de hormônios sexuais na fase adulta. Ou alternativa E, da redução da concentração de somatotrofina na fase adulta. Pessoal, qual seria a resposta? Resposta correta seria? Alternativa E, pessoal. Por que não é A, B, C ou D? A A, pessoal, está falando do aumento na produção de melatonina. Como a gente foi falado, a melatonina está regulada na regulação do sono. Não tem nada a ver com relação ao crescimento. Então, ela não seria essa. Alternativa B, elevação das taxas de hormônios sexuais na fase adulta. Também não. A C, do aumento de concentração de somatotrofina na fase adulta. Não, pelo contrário. A gente está crescendo. A tendência é o quê? Esse hormônio da somatotrofina diminuir, não aumentar. Então, por isso que a resposta certa é a alternativa E. Tá? Vamos lá. Questão 9, encontrado no livro de vocês. O gráfico à direita mostra o resultado de um exame que revela as concentrações de glicose de duas pessoas. A e AB. Após uma refeição, sendo que uma delas apresenta disfunção no pâncreas. Ou seja, está tendo algum problema aí no pâncreas dele. O exame revela que o indivíduo... Alternativa A. O A pode estar com diabetes insípido. Alternativa B. O B pode estar com diabetes insípido. Alternativa C. O A pode estar com diabetes melito. Alternativa D. O B pode estar com diabetes melito. Ou alternativa E. A ou A possui hipoglicemia crônica. E aí, observando o gráfico aí, o que vocês acham? Alternativa A, B, C ou D? Ou E, perdão. Alternativa correta é a alternativa C, pessoal. O A pode estar com diabetes melito. Professora, por que ele não pode estar com diabetes insípido? Pessoal, existem dois tipos de diabetes. Tem o diabetes insípido e o melito. Acontece que o diabetes insípido, ele não é ocasionado pela glicose. É por outros motivos. Já o melito é. Então, por isso que ele não pode ser insípido. O insípido, geralmente, ele não tem a ver com a liberação, com a ajuda do pâncreas. O que é a diferença dos dois? Percebe que quem tem diabetes melito, geralmente, a urina é doce. É claro que você não vai provar, né? Pelo amor de Deus. Já a insípido, ela não tem sabor, segundo as pesquisas que foram realizadas. Então, essa é a diferença. Então, insípido não poderia ser porque não está a ver com o nível de glicose do sangue. Tá certo? Então, a alternativa correta é a alternativa C, tá? Então, próxima questão e a última, né? Que é encontrada lá na prova Enem, do primeiro ano do ensino médio, página 64, questão 10. Observe o gráfico. Temos aí, pessoal, duas linhas. Dois tipos de hormônios. O LH, hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio do folículo estimulante. Uma importante ação dos hormônios do gráfico é Alternativa A, a determinação da ovulação durante o pico de concentração do LH Alternativa B, a menstruação após a queda da taxa de LH após o 14º dia do ciclo Alternativa C, o aumento da fertilidade nos primeiros dias do ciclo menstrual Alternativa D, a formação do corpo lúteo, responsável por secretar FSH e LH Alternativa E, a manutenção dos níveis dos estrogênios e progesterona durante a gravidez E aí, qual seria a resposta correta? A, B, C, D ou E? Observando aí o gráfico, a gente vê que a resposta é alternativa A, né, pessoal, a determinação da ovulação durante o pico de concentração do LH Lembra que eu falei? Qual é a função do LH? É estimular a ovulação na mulher e no homem, né, síntese aí do hormônio da testosterona Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa A, né, ovulação aí Tá vendo que o gráfico lá em cima tá mostrando o décimo, né? Então, a resposta certa é a alternativa A, tá, pessoal? Bom, então em resumo é isso O sistema endócrino, conhecido também como sistema hormonal, é que vai produzir hormônios Produzir o hormônio, pessoal, através de quem? Das glândulas, tá? Que são todas aquelas estruturas que a gente viu um pouquinho aqui nessa aula, tá? Função do hormônio é o quê? Estimular as células-alvo, tá? Para que faça, né, aí o funcionamento do nosso corpo estar correta Tá certo? Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui Continue estudando, tá? Foco aí nos estudos e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau